E aí pessoal, beleza? Irei fazer aqui nesse vídeo a análise desse Zenfone 2, esse aqui é o modelo de 2 GB de memória RAM, processador quad-core de 1.8 GHz. A Asus ainda não lançou ele aqui no Brasil, até onde eu sei está previsto para ser lançado até setembro, tomara que chegue por um preço bem bacana. No caso desse aqui eu comprei na loja GearBest, paguei 282 dólares, com a taxa ficou o preço total R$ 1.060. Então achei que foi um preço bem bacana. Bom pessoal, primeiramente irei falar do seu design. É indiscutível que ele parece muito mesmo com o LG G3, por ter os botões aqui na parte traseira. Aqui no caso temos apenas o botão de aumentar e diminuir o volume e diferente do LG G3, que tem o botão aqui no meio de ligar. O botão de ligar aqui no Asus é em cima, tá? Fica o botão aqui em cima. O nome Intel, a saída do áudio, Asus, botões de aumentar e diminuir o volume, uma câmera de 13 megapixels e aqui o Dual Flash, que é de dois tons diferentes, um tom mais amarelo e um mais puxado para o laranja. Por ser mais curva, as bordas são bem finas mesmo e aqui mede praticamente um centímetro de espessura, tá? Então não é tão fininho. Na parte de baixo, a entrada do cabo USB ou carregador, um microfone aqui. Na parte de cima, outro microfone, o botão de ligar. Aqui a entrada do fone de ouvido, lembrando que não acompanha o fone de ouvido, tá? Na embalagem. Nas laterais aqui não temos nenhum botão, é liso. E aqui para você abrir a tampa traseira, ó. Então está aqui na tampa traseira. Ele tem NFC, fica nessa região aqui, ó. Cuidado para não estragar essa parte. Ele é Dual Chip. Aqui são microchips, aceita cartão até 64 GB. Estou utilizando um de 16 GB. Bom, pessoal, lembrando que esse modelo é 4G, porém, aqui no Brasil a frequência não é a mesma, tá? Não bate a mesma frequência. Então, não funciona o 4G desse modelo importado aqui. Lembrando que a bateria interna não tem como retirar. É uma bateria de 3.000 mAh. Ficou um pouco abaixo do esperado essa bateria. Vem falar mais para frente. Bom, pessoal, aqui na parte frontal nós temos esse design aqui bem elegante, que já é marca registrada da Asus, tá? Ó, dá esse brilho bem bacana. Temos os botões aqui de voltar o home e o multitarefa ou histórico que não se acendem, tá? No escuro você terá que ter aí prática para acertar eles. E as bordas aqui são bem pequenas, tá? Em relação ao Zenfone 5, que é bem grande. E aqui também na parte de cima, bem fino. Temos aí o logo da Asus, a saída do áudio, uma câmera de 5 megapixels. Então, está dentro aí dos padrões atuais de qualidade. Aqui em cima ele tem um LED de notificações, sensor de proximidade e luminosidade. Então, é bem completo aí isso em parte de sensores. E ele tem uma tela de 5.5 polegadas com resolução Full HD, que dá uma densidade de 403 ppi. Então, muito nítida, muito boa mesmo. Bom, e essa tela também ocupa 70%, tá? Da parte frontal. Então, é um ótimo aproveitamento da parte frontal. Bom, pessoal, a tela, como vocês podem ver aí, é uma qualidade muito boa mesmo. Uma qualidade com uma densidade de pixels muito boa. Não conseguimos ver os pixels que formam as imagens. Tem uma tela de boa qualidade, um brilho bem bacana mesmo. Ela tem a proteção Gorilla Glass 3, então é um pouco mais resistente a riscos. Ele não é um aparelho tão leve igual o Zenfone 5. Esse aqui, ele tem um peso de 170 gramas. Então, te dá uma sensação de ótima qualidade. Não encontrei dificuldade na usabilidade, por ter esse peso um pouco acima dos demais aparelhos que são lançados hoje em dia. Bom, ele aceita aqui o duplo toque, como vocês podem ver, ó, pra acender a tela. E aqui estou configurado aí um padrão de desbloqueio. E também, pra você apagar a tela, você pode dar dois cliques. E também essa tela aceita alguns atalhos, tá? Você pode fazer aqui na própria tela. Caso esteja configurado com a senha, ó, irei fazer um C aqui. Irá abrir na câmera. Porém, como tem a senha, eu tenho que digitar aqui a senha. E ele irá abrir na câmera. Muito bacana. Esse atalho, você pode escolher quais aplicativos você queira que abre com ele. Aqui em configurações, ó, em Zenmotion, você pode modificar aqui em gestos. Ó, então, na tela, quando estiver apagada, você pode fazer aqui o W, o S, o E, o C, o Z e o V. Então, clicando aqui em um deles, te dá a opção de escolher algum aplicativo que você queira que abre com aquele formato de letra, tá? Bom, aqui na parte da tela, não necessita arrastar principalmente daqui de cima. Você pode arrastar, ó, de qualquer parte aqui da tela que irá mostrar as notificações. Arrastando mais uma vez, irá mostrar aqui os atalhos. Então, temos aqui atalho para lanterna, limpar memória RAM, calculadora, atalho do Wi-Fi, rotação da tela, som. Aqui, utilizar apenas com a mão. Localização, modo avião, dados da operadora, tá? Para você navegar com a internet da operadora, economia de energia. Modo equilibrado aqui, que irá modificar o aspecto da tela. Aqui, modo leitura, ficará mais amarelado. Então, modo vívido e também o equilibrado. E você pode também, nas configurações, modificar e editar a seu gosto. Ponto de acesso, você pode hotar a sua internet, o Bluetooth e aqui ativar o NFC. E arrastando de baixo para cima, você tem aqui outros atalhos, que é o tema, efeitos de rolagem, preferências, configurações. E esses aqui, tá? Plano de fundo, editar páginas. Mas, aproveitando e falando aqui sobre o tema, você pode modificar o tema. Já vem alguns instalados. Estou utilizando esse aqui. Posso aplicar esse. E você também pode baixar alguns na Play Store. Então, utiliza aí aquele que você mais gostar. Já modifica bastante o aparelho, como vocês podem ver aí, ó. Os ícones aqui. E o menu também fica modificado, ó. Muito bacana mesmo aí, para quem gosta de modificar e utilizar outros temas, quando enjoar de um. Bom, pessoal, a interface ZenUI, eu achei muito fluida mesmo. Muitos falam aí que ela está pesada ou algo assim. Porém, em momento algum, ele deu algum engasgo aqui nas transições ou algo assim. Achei muito bacana. Tem vários modos aí de você personalizar. Então, mesmo sendo bastante carregada aí de alguns aplicativos que já vêm no aparelho. E tem um Android bem modificado. Eu achei essa interface muito boa. Bem agradável mesmo. Temos o modo luva, que irá aumentar a sensibilidade da tela. Assim, você poderá mexer na tela, mesmo utilizando luvas. Aqui, você pode configurar para instalar os aplicativos na memória interna. Ou na memória externa, tá? No cartão SD. Esse modelo é de 32 GB. Livre para o usuário vem 25,5 GB. Eu baixei bastante jogos aqui, mais de 10 jogos pesados. Ainda me restam aqui 7 GB. Então, é um aparelho que cabe bastante aplicativos e principalmente jogos pesados. Bom, pessoal, a parte de AnTuTu aqui, ele marcou uma pontuação acima de 40 mil pontos. É uma pontuação muito boa mesmo. Muitos aí me perguntam se ele é melhor que o Zenfone 5. Sim, é melhor que o Zenfone 5. Não é por ser Zenfone 2 que ele seja inferior ao Zenfone 5, tá? Esse aqui é muito superior ao Zenfone 5. Alguns aspectos aí se assemelham. Porém, o preço, pessoal, é praticamente duas vezes, até três vezes mais que o Zenfone 5. Então, está aqui 40.627 mil pontos. É uma pontuação muito boa mesmo. Android está com Android 5.0. Ainda não foi atualizado. Provavelmente, será atualizado para a próxima versão do Android. A frequência com que ele fica, tá? Ó, está aqui. Bom, pessoal, o modelo do processador dele é um Intel Atom Z3560, tipo 64-bit, quad-core de 1.8 GHz. Então, essa é a frequência com que ele fica. Então, aqui a temperatura nesse exato momento está mostrando aqui 38 graus. Está dentro dos parâmetros normais. Lembrando que, para a execução em jogos mais pesados, ele esquenta um pouco. Nada que venha interferir aí no funcionamento. Ele não mostrou alguma mensagem que está super aquecida ou algo assim. Aqui o sensor está direcionamento, g-sensor, acelerômetro, de brilho, compasso, proximidade, giroscópio, temperatura não tem, pressão não tem, temperatura ambiente também não tem, a umidade ele também não tem, aceleração aqui tem e rotação também. Melhor que mostrar aí o AnTuTu é mostrar ele executando alguns jogos. Eu irei fazer um vídeo mais detalhado executando esses jogos aqui, tá? Nesse vídeo eu irei executar apenas dois jogos aqui, irei iniciar pelo GTA. No caso, ele rodou o GTA com o gráfico no máximo, muito bom mesmo, sem lag. Então, está aqui no máximo, tá? No máximo mesmo, todas as configurações no máximo. Então, muito bom mesmo a jogabilidade, ó. Toma, toma, toma. Ó, o policial passou e não fez nada. Então, está aí, ó, os carros com gráficos muito bom. Sai daí, polícia. Bom, pessoal, para não ficar tão longo, irei sair aqui. E de executar agora o Real Racing 3. No caso, o Real Racing 3 rodou no máximo também, gráficos surpreendentes. Não ficou bugado, não deu lag. Então, praticamente, esse processador aqui, com esse 2 GB de memória RAM, consegue rodar praticamente todos os jogos que estão na Play Store. Do mais básico ao mais pesado. Os retrovisores aqui não estão bugados, ó, como vocês podem ver. Também dei sair aqui para não ficar tão longo. Clicando aqui ao multitarefa ou histórico, ó. Você pode encerrar arrastando assim, clicando aqui, ou simplesmente limpar todos aqui. Bom, pessoal, a parte de configurações aqui, de personalização, já mostrei um pouco para vocês. Aqui temos o modo fácil. Ele irá deixar aí o aparelho com os ícones muito maiores, ó, como vocês podem ver. Aqui você pode adicionar outros aplicativos. Aqui em mais, você pode buscar os aplicativos e executar ele. Modo criança. No caso aqui, esse modo criança, para você que tem criança, então, você pode configurar aqui uma senha e adicionar alguns aplicativos e aquilo que a criança poderá ver ou executar. Mesmo que reinicie o aparelho, não adianta, pois ele irá voltar no modo criança. Então, somente a pessoa que tiver a senha poderá desativar esse modo criança. Vamos sair aqui, vamos em configurações. Modo fácil, desativar. Aqui em bloqueio de tela e nenhum, deslizar padrão, PIN ou senha. Dê duplo clique na tela de volume para iniciar a câmera. Você pode ativar essa função, caso ache útil. Bom, pessoal, a parte de navegação, irei navegar aqui pela rede Wi-Fi. Lembrando que ele funciona o 3G muito bem, eu já testei aí, funciona muito bem, apenas o 4G, que não é a mesma frequência aqui do Brasil. Bom, então, vamos navegar aqui na Play Store. Então, carrega muito rápido, dependendo da velocidade da sua internet. A minha internet está um pouco pesada, pois tem mais pessoas utilizando. Então, o carregamento é muito bom mesmo. Entrar aqui no meu canal, Tecno Análise, temos aqui o vídeo Unbox desse aparelho. Lembrando, pessoal, que ele executa até Full HD, tá? Resolução, porém, não tem como você modificar aqui, apenas tirar do Full HD, para ficar aí com uma qualidade inferior, ou deixar no Full HD ou HD. Clicando aqui, mostra essas configurações, então, não tem como modificar a opção. Por enquanto, tá? Então, assim, é uma qualidade muito boa. Muito bom mesmo, pessoal. Temos vários vídeos, ó. Bom, pessoal, a bateria. Infelizmente, essa bateria aqui está um pouco acima do Zenfone 5, porém, é muito parecida a durabilidade. Para muitos que vêm reclamando da bateria do Zenfone 5, essa aqui não está muito diferente. Ela resistiu apenas um dia e meio no uso bem moderado, sem ficar navegando ou jogando, às vezes ligando a internet ou, às vezes, usando a câmera e também utilizando aí mensagens e também em ligações. E no uso bem intenso, essa bateria durou 5 horas e meia. Então, está um pouco abaixo do esperado. Realmente, 3.000 mAh não faz tanta diferença. Por ser um processador mais potente que o Zenfone 5, por ter uma tela com resolução maior também, também ter uma tela um pouco maior, ela consome quase da mesma quantidade do Zenfone 5. Então, poderia ter aí uma bateria de 4.000 mAh com essa configuração. Aí sim, provavelmente, sentiria mais diferença em relação ao Zenfone 5. Depende aí de cada usuário, porém, está um pouco abaixo do que eu já venho testando em outros aparelhos, que o modo de economia de bateria, mesmo no modo ultra econômico, ele não surtiu tanto efeito. Praticamente, durou quase a mesma quantidade com isso aqui ativado ou não. E, no caso aqui, com esse modo ultra econômico de bateria, ele deixa o aparelho um pouco mais pesado. Então, eu estava utilizando a câmera e ela automaticamente deu aquele aviso que muitos não gostam, que a câmera parou. Então, eu não recomendo aí que você fique com esse modo ultra econômico de bateria ativado, pois não surtiu tanto efeito. Bom, pessoal, a parte de mensagens aqui. Essa é a interface. Você pode adicionar os contatos clicando aqui, no mais. Aqui em cima também, pesquisar, adicionar assunto e configurações, adicionar anexos. Então, são esses aqui. E aqui no X você cancela. Então, aqui temos igual o Zenfone 5, a coluna extra de numerais aqui. Muito bom. Então, é um teclado bem bacana, uma tela aqui com tamanho agradável para você digitar. Aqui em configurações, som, você pode aumentar o som, a correção automática. Bom, a parte de ligações, eu não tive dificuldade em utilizar tanto o VivaVoz como aqui a parte frontal, que eu achei que é um áudio bem limpo, um áudio em uma altura bem agradável. Essa é a interface, ó, bem simples, não tem muitas cores. Então, vamos ligar aqui a asterístico 804. Essa é a outra interface, ó, quando está em ligações. Boa noite. Meu saldo é... Oi, você? Receberá um Oi Torpedo informando o seu saldo. Aguarde a mensagem e o seu Oi. Então, o VivaVoz é muito bom. Não encontrei dificuldade na utilização. Um tom alto e de boa qualidade. Bom, pessoal, a câmera. A câmera desse aparelho é muito boa. Tem alguns modos bem legais. Porém, em algumas partes, eu notei que faltou um pouco mais de qualidade. Aqui nós temos o modo automático, o manual, o HDR, embelezamento. O super resolução, que ele tira aí praticamente fotos com resolução até de 50 megapixels. A resolução aqui dá absurdamente mais do que a Lumia 1020. Porém, só em tamanho, tá? Em resolução, em qualidade, fica inferior. Tem o modo pouca luz, que é o destaque dele. Ele diminui aí a resolução para 3 megapixels. Então, em baixa luminosidade, fica bem claro mesmo. Tem aí o cena noturna, o profundidade de campo, efeitos, o selfie, animação em GIF, panorama, miniatura, retrocesso de tempo, remoção de pessoas, aqui inteligente, sorriso e passagem de tempo. Então, o manual aqui, pessoal, você tem acesso às configurações de ISO, ó. Você pode ir de 50 até 800 e ele mostra automaticamente em tempo real, ó. E aqui, o tempo de exposição, tá, ó. Quanto mais baixo, irá ficar mais tempo retirando a foto e ficará mais clara. Só que fica mais lento, ó, como vocês podem ver. E aqui, o modo mais rápido, porém, fica bem escuro. Então, aqui é mais para ambiente bem claro. O ISO, você pode aumentar, ó, deixando aí mais claro. Equilíbrio de branco. Ó. A temperatura da cor. Mais fria para mais quente, tá, ó. Super resolução. Demora um pouco mais para salvar a foto. E aí Bom, pessoal, a câmera frontal aqui tem esse modo de embelezamento quando você já ativa ela. Tem aqui o modo temporizador, ó. Um acesso mais fácil. Aqui em configurações, temos o modo de resolução 5 megapixels, 4, 16 por 9, 3 e 2. A qualidade fina ou padrão. E a câmera frontal grava vídeos em Full HD, ó. E aqui na parte frontal, nós também temos alguns modos que é um de embelezamento. O panorama, que é bem complicado você tirar essas fotos panorâmicas, praticamente não funciona da forma esperada. Temos aqui também o cena noturno, HDR na câmera frontal, efeitos, pouca luz, animação e passagem do tempo. Ó. Muito bacana mesmo. Para quem gosta, eu no caso não gosto. E aí Oi, Xana. Bom, pessoal, esse modelo aqui é um aparelho que vale a pena investir se for abaixo de R$ 1.400. Ele se parece muito em termos de configurações e poder de processamento com o Moto X2. Então, vejam aí se realmente compensa você esperar ele ser lançado aqui, dependendo do preço. Ou se realmente compensa você comprar um aparelho que já é vendido aqui no Brasil. É um aparelho que se destaca pela beleza. Eu gostei muito desse aparelho. Você sente que tem uma ótima qualidade. Não tive dificuldade na sua utilização do dia a dia. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Clique em gostei para ajudar o canal. Deixe em comentários aí, caso tenha alguma dúvida. O link de onde eu comprei está na descrição do vídeo. Adicione em favoritos e valeu!